Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Hashtag Eurovision. Espero que estejam a gostar do nosso conteúdo e eu estou aqui para reagir a mais uma canção. Desta vez estamos a reagir às canções da Lituânia e nem de repósito calhou uma canção dos The Roop. Não sei se sabem, mas os The Roop já tiveram duas participações na Eurovisão e uma delas foi os meus winners, ou seja, em 2020. Portanto, estou muito curioso para ver o que é que eles nos vão trazer de novo, I hope, para esta candidatura à Eurovisão de 2024. E sem mais demoras vamos já ouvir. Vim girar ao vídeo oficial deles. Estou tentando também perceber a mensagem pelas legendas. Se não, com o vídeo é muito distrativo. Gosto deste? Já é apelativo para o público. O que é que é interessante? Eu acho que a batida fica muito no ouvido. E este é suíto também. É algo bastante característico deles. Vamos ser sinceros. Eu gosto muito do timbre do vocalista. Agora não me recordo o nome dele. Eu acho que a mensagem é quase como se estivesse a falar da vida. Gosto disto. Não sinto que seja um produto tão impactante e tão mais explorado como as duas propostas que eles já enviaram e já estiveram na Eurovisão. Mas acho que, apesar de ser uma coisa mais delineada, acho que fica no ouvido. Eu acho que é um pouco isso que eu estava a dizer sobre a vida. Gosto destas vibratos, destas brincadeiras com a voz. Gostei. Considerações finais. Eu vou ser muito sincero, eu acho que a 2020 está assim num nível bem superior e se calhar as músicas que eles já nos apresentaram para a Eurovisão não me atingem tanto como a de 2020, não sei. Mas eu acho que esta proposta acaba por ser vai em contra daquilo que eles já nos mostraram, ou seja, aquela parte mais dance, mais engraçada, por assim dizer. Mas eu acho que é uma música que parece mais séria. Parece uma música que está a brincar, mas parece uma mensagem mais séria, não sei. Gostei muito da forma como ela escreveu. Não sei se vocês acham o mesmo que eu, mas eu acho que ele está a falar que... Eu acho que é a mesma sobre a vida. Sobre a vida e que vê... Agora que... Ele queria algo bem maior, mas agora quer já ver as coisas como pequenas brincadeiras, porque calhar é algo que ele via com pouco significado, digamos assim. Ele agora vê como algo mais valioso, por assim dizer. Não sei se a vem é isto, mas foi a apreciação que eu tive. E é isso. Olha, eu gostei muito, se eu sou sincero. E acho que fica no ouvido. Não sei o que é que a Letónia, a Letónia aliás, tem este ano. Acho que já ouvi só uma proposta e até gostei bastante. Mas não sei o que é que eles podem ter aqui mais. Que possa ir contra os do Rube. Porque eu sei que os do Rube têm uma fanbase bastante grande. Que pode lhes dar a vitória facilmente. Vamos ver o que vai acontecer no sábado, não é verdade? E é isso. Digam aqui o que é que acharam. Se acharam que foi uma brincadeira, se não foi, digam tudo. Aqui nos comentários. Sigam-nos em todo lado. Digam o que acham do nosso conteúdo. E é isso. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.